Voltamos com Medicina e Saúde, hoje destacando a campanha Setembro Verde de prevenção e cuidado com o câncer de intestino. Gente, vale a pena vocês prestarem muita atenção nos alertas que os especialistas estão fazendo hoje aqui no nosso programa. Doutora Doriane, você tem se destacado muito, o serviço da gastroclínica de diagnóstico tem se destacado muito no exame moderno, que é a ultrassonografia anorretal tridimensional ou simplesmente 3D. Por que esse exame é tão importante? Quando deve ser feito? Ele é um exame, como a gente está falando, de uma resolução espacial melhor, então ele te dá uma imagem melhor, tem uma tecnologia diferenciada e ele serve para ver todas as lesões do ânus até 15 centímetros ali da marginal, então ver reto inferior e reto médio. Então ele não substitui a colonoscopia, vale ressaltar. Ele é um exame complementar principalmente para o câncer de reto, que é o que vai diferenciar o estilo de tratamento para cada paciente, a depender da localização desse câncer. A colonoscopia continua sendo o padrão ouro. Ele é padrão ouro para diagnóstico e tratamento eventual de câncer inicial. E para avaliação dessa área, do ânus e do reto, aí a gente dispõe desse exame também, que é principalmente no câncer de ânus e no câncer de reto. A gente está falando bastante do câncer coloretal, que é do intestino grosso, mas eu só quero abrir um adendozinho com o câncer de ânus. Ele, o câncer de ânus, ele é muito semelhante a uma fissura ou hemorróida. De vez em quando a gente até pega, né? Quando a gente vai operar a hemorróida, né? Dá para confundir ali ou não. Sim, e o paciente, ele precisa se atentar que alguém tem que avaliar. Por quê? Porque nem tudo que está só doendo e sangrando ali ao redor do ânus é hemorróida ou fissura. Por que eu falo isso? Porque hoje em dia o número de câncer de ânus tem aumentado por causa da infecção pelo HPV. Então, eu também faço uma chamada aqui para que os pacientes, eles também lembrem ou vão procurar ajuda também nesses casos. E isso tem um certo receio, os pacientes ficam um pouco ainda temerários, tem um certo tabu ainda. Tem que lidar com isso também, né, doutora? Tem, mas é melhor ainda você ir para fazer um diagnóstico precoce do que você se prejudicar pelo preconceito, né? Sem dúvida, por isso que eles estão aqui falando sobre isso. Doutor Sagar, como especialista da área, qual que é a recomendação que o senhor faria aí para o nosso público? E a gente sabe que hoje o câncer de intestino, ele também, infelizmente, tem acometido pessoas mais jovens. A gente está falando de pessoas mais idosas, mais pessoas jovens, também estão tendo esse diagnóstico. Quais são as recomendações que o senhor traz aí para o nosso público? Então, eu queria só complementar algo que a gente não falou, né? Em termos de ecografia 3D, o que a Doriane falou, a precisão do exame dita a precisão da cura e também a precisão do tipo de cirurgia. É um indicativo. É um indicativo. Por quê? Porque ali no reto, um centímetro, meio centímetro, um milímetro, vale muito. A diferença entre a cura e a não cura, a diferença entre você usar a bolsinha para sempre ou ficar com a bolsinha temporária ou não usar a bolsinha, isso tem uma diferença de um centímetro, a margem lateral é um milímetro e esses exames, uma ressonância muito bem feita, uma ecografia 3D muito bem feita, te dá muita segurança na hora da cirurgia. Você me falou dos jovens, né? Nós falamos aqui da genética, do cuidado alimentar, do estilo de vida, né? Fazer exames periodicamente, como o médico recomendar, mas eu queria chamar a atenção de um grupo de pessoas que são esquecidas e que muitas vezes é um câncer do intestino. São os idosos que ficam tratando de depressão, anemia, fraqueza, emagrecimento e mais nada. Ficam, vai no médico, toma vitamina, antidepressivo, falta de ferro, toma ferro e tal. E tem anemia, esquece que a principal causa de anemia em idosos é o câncer do colo direito. É um câncer silencioso, que não avisa, ele simplesmente consome a pessoa e dá anemia. E uma colonoscopia é o melhor método de diagnóstico. Então, eu queria chamar muita atenção do grupo dos idosos. A gente tem muitas recomendações que eu acho que nós vamos conversar mais pra frente. Sim, tem o mês de setembro pra gente falar sobre isso. Eu quero agradecer a presença de vocês dois neste sábado, que vocês tenham um bom final aí de tarde e um bom fim de semana também, de descanso. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada. Obrigado. Olha, falando ainda sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de intestino, que é um dos mais prevalentes na população brasileira, eu converso agora com o coloproctologista e cirurgião Gustavo Curache, diretamente da Gastroclínica Cascavel. Boa tarde, doutor Gustavo. Obrigada por participar do nosso programa. Boa tarde, Soraya. Boa tarde, telespectadores. Eu que agradeço em participar. Doutor Gustavo, como é feito o diagnóstico do câncer coloretal? E por que a colonoscopia é considerada o padrão ouro nesse tipo de diagnóstico? Bom, o diagnóstico do câncer coloretal normalmente é realizado através de biópsias. E a única forma de a gente realizar biópsias é através da colonoscopia. Por isso que a gente comenta que a colonoscopia seria o melhor exame para fazer o diagnóstico das doenças coloretais, dos cânceres coloretais. Explicando melhor o exame, o exame, ele apresenta uma câmera no qual a gente consegue visualizar toda a parede do intestino. Através desse exame, a gente consegue analisar se existem lesões no intestino, qual a localização dessas lesões e qual o nível de acometimento que ela já tem. E além disso, nós realizamos as biópsias, no qual a gente confirma qual o tipo de câncer, se é câncer, se é benigno, se é maligno. E através disso a gente consegue propor o melhor tratamento para essa doença. Quais são as chances de cura quando o câncer de intestino é diagnosticado precocemente? Essa é uma boa pergunta. Por isso que a gente insiste tanto no diagnóstico precoce. Quanto mais cedo nós diagnosticarmos essa doença, a chance de cura aumenta significativamente. Então, só para a gente lembrar, o câncer de intestino, o câncer de colon, ele inicia com uma pequena lesão, que normalmente se chama pólipo. Essa lesão, quando diagnosticada e removida, a chance de cura beira em torno de 100%. Quando a lesão já invade um pouquinho mais a parede do intestino, essa lesão se torna mais agressiva, com maior chance de espalhar essa doença pelo nosso organismo. Aí, neste caso, já é necessária uma cirurgia. Consequentemente, o prognóstico, a expectativa da doença se torna cada vez mais complicada. Então, por isso que o diagnóstico, quanto mais cedo for realizada, é melhor para que a gente consiga um tratamento mais eficaz. Quem deve fazer esse tipo de exame e quando deve ser feito, doutor? Isso também é muito importante. Lembrar que o exame preventivo deve ser realizado naqueles pacientes que não têm sintomas ou que têm sintomas leves em relação à doença. Então, a gente preconiza que, a partir dos 45 anos, aquela pessoa que não tiver nenhum sintoma deve já realizar seu exame, que é a colonoscopia. Quando o paciente tiver algum fator de risco, que inclui sangramento, perda de peso, fraqueza, um cansaço, alteração do hábito intestinal, ou algum familiar muito próximo com a doença, a gente já recomenda que esse exame seja realizado de imediato. Não esperar a data da idade proposta que a gente comentou. Então, isso depende. Por isso que uma avaliação médica especializada é importante para que a gente decida qual o melhor momento. Mas, lembrando, a prevenção, a partir dos 45 anos, mesmo que a pessoa não tenha nenhum sintoma. Soraya, então, lembrando essa campanha do Setembro Verde, recentemente, nós tivemos a morte do ator Chadwick Boseman, o Pantera Negra, que faleceu de câncer coloretal. Então, fica aí mais um alerta que a prevenção é a melhor forma de combater o câncer coloretal. Doutor Gustavo, obrigada por sua participação no Medicina e Saúde deste sábado. Tenham um bom fim de semana. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. A gente vai ficando por aqui, desejando que vocês tenham um fim de semana bem abençoado, um início de semana repleto de bênçãos. A gente se vê no próximo sábado, aqui na Rede Massa, 15 para as duas da tarde. Até lá! Legenda Adriana Zanotto